Oi pessoal, esse vídeo é sobre a introdução do manuscrito científico. Então, uma das primeiras ideias em relação à introdução, é que ao invés de falar a respeito de áreas de conteúdo, ou seja, falar a respeito de uma determinada especialidade, uma determinada doença, a gente vai falar em termos de estrutura. Ou seja, o que é que cada sessão da introdução deve dizer em termos retóricos, em termos de persuasão. Então, esse é o primeiro ponto. Segunda coisa é que essa estrutura que eu vou mostrar não é a única que funciona, não é necessariamente a melhor, mas ela é uma estrutura que funciona. Então, basicamente, a ideia por trás dessa estrutura é que você primeiro aprenda como é que essa estrutura funciona, e depois você tem condições de fazer modificações conforme necessário. Mas, de novo, é importante que as modificações sejam feitas uma vez que você já entenda essa estrutura básica, ou seja, tem de haver uma razão para a modificação. Então, a estrutura base, ela tem quatro componentes. O primeiro componente é o que a gente chama de significance, ou significância. O segundo componente é o que a gente chama de gap, ou lacuna. O terceiro é a revisão da literatura para dar apoio ao gap, ou seja, é o suporte da literatura em relação à lacuna. E a quarta parte é o objective, ou o objetivo do estudo. Então, vamos falar um pouquinho a respeito de cada uma dessas estruturas. Então, a ideia é que, inicialmente, quando você começa o artigo, você começa falando a respeito da área, da significance. O que isso basicamente quer dizer? Quer dizer que você deve falar, não sobre a sua pergunta científica. A pergunta científica vai vir depois, em outras sessões. Mas, antes de mais nada, é importante que você comece o artigo convencendo o leitor de que a área é importante, de que ela é significante. Então, exemplos em relação a isso. Se o artigo é a respeito de obesidade, por exemplo, você pode falar que a obesidade é uma epidemia global que afeta um número de X milhões de pessoas ao redor do mundo, aumentando a mortalidade em tal porcentagem, aumentando as taxas de diabetes, depressão, hipertensão, etc. Então, a ideia por trás da significance é convencer o leitor de que a área como um todo que você vai trabalhar é importante. Então, essa é a primeira parte. Uma vez que você convença o leitor a respeito da importância da significance, é extremamente importante que já nessa fase inicial do artigo você fale a respeito do gap, ou seja, a respeito da lacuna. O gap, na verdade, é o centro do seu artigo como um todo. Se você está escrevendo um artigo original, o seu artigo necessariamente tem de ter uma lacuna. Se não existe uma lacuna, se você não está preenchendo uma lacuna, você não tem um artigo. Você pode achar que você tem um artigo original, mas você não tem. Então, uma lacuna poderia ser alguma coisa do tipo, apesar de a obesidade ser extremamente importante, até o presente momento a gente não sabe como é que uma determinada droga afeta a taxa de obesidade em crianças, por exemplo. Por que é que é importante que essa lacuna seja especificada no início do artigo, logo depois da significance? Porque, a partir daí, o leitor, sabendo qual é o gap, sabendo qual é a lacuna, ele vai conseguir conectar todos os outros fatos em relação a essa lacuna. Ele vai conseguir se situar dentro do artigo. Se você demora mais do que o começo do artigo para dar uma pista para o leitor de onde é que você está indo com o artigo como um todo, ele se perde. Porque ele não tem nada, nenhum núcleo central para conectar todos os fatos que, na percepção dele, vão ser isolados. Então, o gap funciona como um núcleo, um conceito central onde ele vai conectar todos os outros fatos. Terceira etapa da introdução é a revisão da literatura em relação ao gap. E esse daqui provavelmente é a principal fonte de erro. para pessoas que estão começando a escrever seus artigos. Por quê? Porque elas normalmente tentam educar o leitor nessa fase da introdução. E a ideia por trás da revisão da literatura não é educar o leitor. Isso daqui é extremamente importante. Então, essa daqui é a grande diferença entre a introdução de um artigo e, por exemplo, um capítulo de livro. No capítulo de livro você está tentando educar alguém. Não é o caso na introdução. A função da revisão da literatura na introdução é única e exclusivamente dá suporte à ideia de que o gap, de que a lacuna realmente existe. Então, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que a tua lacuna é, como eu usei no exemplo anterior, que uma determinada droga não foi estudada ainda em relação à obesidade em crianças. Isso daqui, você está partindo do princípio de que esse conhecimento não existe ainda na literatura científica. Mas existem outras coisas que você sabe a respeito, por exemplo, de obesidade infantil, outras drogas que podem ou não funcionar em obesidade infantil e outros pontos que são marginais em relação ao seu gap. Então, normalmente, esses pontos têm a ver com o que a gente chama de teu outcome, o desfecho que você está estudando, no caso, obesidade, e o teu preditor, no caso, essa droga ou outras drogas. Então, dentro da revisão da literatura para dar suporte ao gap, o que você faz é que você investiga cada uma dessas coisas e daí, sempre que você acaba aquela pequena revisão, você aponta para o fato de, apesar disso daqui ser conhecido, esse gap, que é o ponto principal do teu artigo, até agora não foi preenchido. E daí, finalmente, a última parte do artigo é que você vai fechar com o teu objetivo. E, não tem surpresa aqui, o teu objetivo vai ser justamente aquele pedaço de informação a que compõe o gap. Ou seja, você vai estar fechando o ciclo do ponto de vista do leitor, que você convenceu ele de que o tópico é importante, mencionou que existia um gap, provou que aquele gap existe, e no final, o objetivo vai exatamente de encontro a preencher aquele gap. E com isso daí, o leitor fica convencido de que o seu artigo vale a pena ler e passa a ler as outras fases do artigo. É isso. Até mais. Tchau, 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 tchau Obrigado.